Vai, 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 vai É de DBS, eu de DBS Eu, 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 eu só tenho cara de santa De santa não tenho nada Ovinho me dá, oi, cara, me mete agora Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem voltar o dente pra eu não te mexer Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode, pode, pode gozar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem voltar o dente pra eu não te mexer Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode, pode, pode gozar Dizem que as minhas bocas de pop, joga leite sem parar Dizem que as minhas bocas de pop, joga leite sem parar Véia-se original, eu vou pôr pra pinguadeira Quem quer saber de beijinho é que a rosta é faqueta O reflite, reflite, reflite O reflite, reflite, reflite Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem voltar o dente pra eu não te mexer Tu pode gozar, tu pode, 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 pode gozar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem voltar o dente pra eu não te mexer Tu pode gozar, tu pode, 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 pode gozar Dizem que as minhas bocas de pop, joga leite sem parar E dirá-se meu bom dia o copermelo da Letícia Beleza o original Foi que faz a brincadeira Foi que sabe que você tem que me alcançar A festa aqui de 2010 É o diaGOs da Patrícia 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 É onde merece, Oricina Oricina